Vamos à resolução? Então, olha só. A minha resolução eu coloquei da seguinte maneira. Eu vou ter assim, olha. Minha primeira ideia. Repara essa matriz aqui, olha. Tem os números 1, 3, 5, 7. Essa matriz tem os números 9, 11, 13, 15. Essa matriz aqui tem os números 17, 19, 21 e 23. Beleza? Está aí? Tranquilo? Então, são matrizes formadas por números ímpares consecutivos. Beleza? E repara o seguinte, olha só. Esse número 5, esse número 13 e esse número 21. Repara que do 5 para chegar ao 13, o 5 é adicionado a 8, né? Porque 5 mais 8 vai dar 13. E repara que do 13 para chegar ao 21, o 13 é adicionado a 8. Porque 13 mais 8 vai dar 21. Então, daí, eu raciocinei da seguinte maneira. Eu pensei assim, olha só. Repare que os números 5, 13 e 21 formam nessa ordem uma progressão aritmética, né? Uma PA de razão 8. Porque vai subindo de 8 em 8, beleza? O próximo número a ser formado por essa matriz, seria o primeiro número que estaria nessa posição aqui, seria o 29, né? Porque ficaria 21 mais 8, vai dar 29. E daria isso sucessivamente, tá legal? Então, aí eu bati assim, olha só. Sabendo disso, vamos achar o 37º termo da progressão aritmética, dessa progressão aritmética, tá legal? Repare que esse daqui é o primeiro termo, esse daqui é o segundo termo, esse daqui é o terceiro termo. Então, eu quero achar o 37º termo, tá legal? Então, para achar o 37º termo, eu vou usar a fórmula do termo geral, tá legal? Que é a n, que é o último termo, né? a 1, que é o primeiro termo, mais n, que é o número de termos, menos 1, multiplicado por r, que é a razão, tá legal? Então, como eu quero achar o 37º termo, então, o n, que é o número de termos, vai valer 37. Então, esse a n aqui é o a37, que é o 37º termo. O a1, que é o primeiro termo, vale 5. O n, que é o número de termos, vale 37, né? E r, que é a razão, vale 8, tá legal? Então, isso vai ficar 5 mais 37 menos 1, vezes 8. Resolvo o primeiro que está dentro do parênteses. 37 menos 1 vai dar 36. Então, fica 5 mais 36 vezes 8. Depois, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação, né? 36 vezes 8 vai dar 288. Então, fica 5 mais 288. 5 mais 288, isso vai dar 293. Beleza? Tranquilo? Então, o número na 37ª matriz, que vai aparecer nessa posição aqui, é o número 293, tá legal? Mas ele quer saber qual o maior número da 37ª matriz. Bom, sabendo que nessa posição vai aparecer o número 293, então, o próximo número vai ser o maior. Confere comigo. Então, pensando aqui, olha só, o 293, o próximo número é o 294. Não pode, porque ele é número par. As matrizes são formadas por números ímpares. Então, o próximo número é o 295. Então, o maior número vai ser o 295. Então, aqui vai vir o 293. O próximo número aqui, que é o maior número dessa matriz, né? Da 37ª matriz é o 295, beleza? Então, eu botei assim, ó. Então, o maior número na 37ª matriz é o número 295. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.